Mano, os caras me tiram pra mim, velho. Me tiram sobre o meu irmão, mano. Filhos das putas. Filhas de umas putas. Não, porra! Caralho. O bagulho tá de frente, ele se joga pro outro lado, mano. O sentido da imersão. Não faz sentido nenhum. Ixi, quebra, quebra. Ah, tem cachorro. Oh, meu Deus. Caralho. Nossa. Ah, tem que quebrar isso. Ops. Como é que eu dou o combo? Tipo assim. Não dá. Calma, eu dou. Primeiro eu tenho que dar o combo, daí eu ativo. Ah, beleza. Tava tentando fazer isso, eu não tava conseguindo. Ah, mas tem como subir? Não tem. Será que tinha um baú ali, né? Opa, o que que é isso aqui? Porra, 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 porra Pega pra cá? Não 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 tem, caralho Mano, meu cabelinho tava coçando No cabelo não, minha cabeça tava coçando Não acredito, que voltou daqui Ai, ai, ai Eu sou bem idiota, né? O bagulho ali tem uma porta Foda Não preencher a tensão, mano Ele é calvo É tudo que importa Vixe Ah não, calma Não, é ali, ó Não Vixe, eu consigo tirar ele dali? Não consigo Vixe, amigão Você Infelizmente Infelizmente Vai ter que acontecer, viu? Não tem o que fazer Não tem o que fazer Puta, né, velho Ele tá puto Nossa, o corpo dele ainda tá pesado Olha o tamanho dessa pedra, mano Olha o tamanho dessa pedra E o cara O cara tá de boa ainda Vixe, será que eu Será que eu consigo, velho? Não 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 Nossa, vai se tomar no cu, velho Eu fiquei Parada na porra Se foder, mano Nossa, eu virei uma cachoeira Nossa Ai, meu cu Ai Ai, meu culo Me culo, caralho Ai, gente Eu não vou deixar vocês assim, viu? Olha como tudo bem Caramba Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vixe Estou arrombado Opa Eu esqueci do meu bagulho de fogo Ai, começou a putaria aí Nossa, velho É foda Que tipo Ele não ativa Nossa, olha isso Então vai clicando no meu pau Vai Mano, não acredito Não consigo nem gritar Ai, caralho Não consigo nem gritar She 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 Pô Pô, na moral Essa Sarah Sarah's Bane Aqui É brabo Eu vou pôr ela Sarah's Bane Ih, que ele tem sangue ali O que é aquele sangue? O que é aquele sangue ali? Meu Deus do céu, velho WTF Foque Ai, 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 ai Eita porra O que aconteceu aqui? Nós os amiguramos Os deuses Eles enviaram um mensagem Para todos Que defiam Sua glória Nós... Nós sobrevivemos Nós nos aborçamos Ela... Quem te aborçou? Dê-se Uma mensagem para o espírito de Esparta. O trabalho começa. Cada morte espera o espírito. Ele nunca vai conseguir o sangue. O sangue... Ixi. Oi, rei. Estou indo para você, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. O que vai acontecer aqui? Eu não explorei esse lá. Foda-se. Foda-se. Então. Ah, não. Ah, caralho. Não, eu nem falei com o rato, bicho. Não, eu nem falei com o rato. Não, eu nem falei com o rato. Oh! Toma, 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 toma. Olha aí. Preciso de vida, por favor, minha vida, eu tô com muita... Então vou pra academia, mas uma ou até meio-dia mesmo eu volto. Belê. Belê. Se fuder agora que abre essa merda. Ah, não vai dar pra abrir aqui, né? Preciso de uma chave. Cadê? Teras bem. Ah, é 6.700, foda-se. Quando eu volto, eu mando um salve, beleza. Manda um salve aí, mano. Caralho. Ah, não. Ah, não. Palma. Mano, eu não posso nem tirar essas dicas, porque vai ter coisa... É foda. Eu não lembro nada desse jogo, mano. Só joguei uma vez. Uma única vez na minha vida. Gorgona, gorgona, gorgona. Ah, tá bom. Nice, velho. Caralho. Pelo amor de Deus, controle de merda. Vai quebrar o chão. Oh, meu Deus, velho. Moleque burro do caralho. Calma aí, amigo. Tá regenerando meu pau. Calma. Aí, aí, aí. Calma aí, calma aí. Aí. É, tá vulnerável, é minha pica, velho. Vulnerável. Não consegui nem matar esse menino. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Boa, Kratos. Nossa. Nossa. Caralho. Tá, ok. Agora vai regenerar muito rápido. Nossa, eu tô com muita vontade de pipi hoje. Eu vou bem pipi. Ai, ai. Ai, 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 ai. Encher minha água. Encher minha água. Encher minha garrafa. Como assim enche uma água? Meu Deus. Ô, filha da puta. Tomar no cu. Tem coisa aqui? Opa, tem. Orbe. Que tudo, que tudo, meu. Filha da puta. Eu vou comer teu pai, mano. Ih, olha aqui, ó. Caralho. Tá, menino, voltou pro inferno. Uns baús ali, mano. Olha isso. Olha isso. Que absurdo. Opa. Vix. Caralho. Putz. Pé da puta. Pé da puta. Mano, caralho. Não posso gritar agora. Eu tô com dor. Mano, meu Deus. Minha pica. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Caralho, tem mais. Ah, não? Nossa senhora. Ah, pega tudo aí, né? E aí, quem tá chorando ali? Quem é que choras? Ah. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue. Nossa senhora, o bicho. O bicho nasceu e eu tomou no cu. Velho. Ah, não. Errei. Errei. Tá ficando bola, velho. Ah, e agora é bola, porra. Mano, são muitas técnicas. São muitas técnicas que eu não tô acostumada. Me dá uma gorbo no jogo, por favor. Ai, meu Deus. Pronto. Olha, tem um baú ali, ó. Quem foi que pulou ali? Eu tô vendo um bicho ali. Eu tô vendo um bicho ali. Ah, não. Foi só a lava. Tá tudo bem. Tudo certo. Super shy, super shy. Super shy, super shy. Eu sou muito super tímida, tímida. Tímida. Ai, ai, hein. Paralhe, ele é mó rápido aqui. Ele cai e pô. Da hora, da hora. Não é que nem os outros, que ele se balança, daí ele sobe. Quem é o próximo filho da puta? Quem é? Quem é o próximo? É, o próximo é meu irmão, tá ligado? Porra, isso vai ser bem triste, mano. Tem coisa aqui do lado? Não tem. Vá se fuder, Kratos. Vá se fuder, Kratos. Ah. Ah, já sei. Nossa. Nossa, sério. Eu vou ter que levar isso lá em cima, velho. Na moral. Ainda bem que ele é rápido e forte, velho. Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa brilhando aqui. Ou eu tô louca? Ou eu tô louca? Louca de beijar na boca. Muito louca. Louca, louca, louca. Não é que era isso mesmo? Tô falando, velho. Eita. Eita. Ah, não, filha da puta. Ah, não, filha da puta. Arras. Arras. O, 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 o. E agora, o, 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 o Atlantis. Os deuses podem manter o seu honor. Eu só desejo encontrar meu irmão. Ah, sim. O outro. Prova se você quiser, mas você não vai acontecer. Você nunca vai encontrar ele. E no meio da sua destruição, você tem subido o único caminho para sua salvagem. Isso é tudo o que te espera no final da sua jornada. Não antes de encontrar o Demos. Be wise, meu filho, e volte agora. Não se procura o domínio da morte. Hahahaha. Caralho.